É uma questão difícil, tá vendo? Olhando todos os ângulos. Pra começar, eu tenho que saber quantas linhas tem essa tabela verdade. Vou ter que montá-la do zero. Vou ter que aplicar as regras da tabela verdade. E ainda vou ter que saber o conceito de autologia. Não jogar assim, não quer pesado assim. Não, vai pro outro. Pesa a broma, não vai. Vai pra gente, deixa outro. Deixa isso aqui, isso aqui é bom também. Tô gravando, tô batendo foto, vai. Tô batendo foto. Vai. Tem problema não, vai. Bora. Questão 4. Pessoal, preste atenção. Vamos passo a passo. Devagarzinho. Uma, dois, dois, meia e já. Arrasou. A dona SESP, a chamada de... Tanto que o pessoal da INSS, preste atenção, não pode imitar não pra uma questão assim. Ele tá dizendo que essa pequena sentença é uma dautologia. Professor. Não vai começar essa questão primeiro fazendo a tabela verdade, não. Por quê? Lembrei de um aluno meu há dois, três anos atrás. Que ele chegou e fez a tabela verdade todinha. Demorou dez minutos pra fazer isso. Depois que ele fez a tabela verdade, aí ele vai continuar. O que é que a questão quer? Tautologia, vim ser o que é não. Perdeu tempo. Vem a tabela verdade todinha, sem saber o que é tautologia. Você não vai chegar ao lugar? Vamos devagarzinho. Tautologia é aquela sentença... Sempre o quê, pessoal? Verdadeira. É aquela sentença que tu sempre vai considerar o quê? Verdadeira. Agora, pra eu dizer se isso aqui é uma tautologia ou não, primeiro eu preciso fazer a sua tabela verdade. Volta pra cá, show. Pra cá, pra esquerda. Tô acompanhando. Como é que eu determino, bora? O número de linha de uma tabela verdade, vai. Dois elevado ao número de proposições simples diferentes. Ou dois elevado ao número de letras diferentes. Ali só tem lembra, né? Ali só tem lembra. Vamos devagarzinho. Quantas letras diferentes tu tá vendo aqui? Eu ainda vou ajudar, vai. Uma, duas, três. Aí uma pessoa disse assim, peraí, se eu tô vendo quatro, peraí, como é? Acompanha o raciocínio. Eu digo, acompanha, hein? Uma, duas, três, quatro. Em nome de Jesus, faça isso aqui. Isso aqui não é uma letra. Como é que? Tiro. Tá certo? Quantas letras diferentes tem aqui? Três. Se você jogar nessa fórmula aqui, dois elevado a três. Dá oito, dá oito. Dá oito. Oito linhas, né? Então já sei que a minha tabela verdade, ela terá quantas linhas? Oito ou oito? Oito. Perfeitamente. Vamos lá. Tenha fé que vai dar certo. Se você ficar desanimado, nem se dá liseira, aí você se anima e faz. Tá certo? Bora pra cá. Das letras. Vamos lá. Foca que vai dar certo. Uma vaga será nossa. Em nome de Jesus. Amém. As letras que foram citadas, vai. P. Q. Q. R. 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 As letras sozinhas são essas três. Agora eu vou pegar as proposições compostas citadas. Divacazinho. Foi citado, vai. P. P. E. Q. Foi citado também essa aqui todinha, vai. P. P. Q. Condicional. R. E ela completa. Que coisa linda. Ave Maria. P. E. Q. Condicional. R. Quanto assim tem a tabela verdade que ele tinha falado? Eight. Oito. Três. Quatro. Five. Seis. Sete. Eight. Eight, né? Meus amigos, nesse instante eu comentei o esquema, como é que se montava as três primeiras, né? Uma delas eu posso pegar o quê? Bora. Quatro vezes quatro Fs. Vamos pegar a primeira, vai. Quatro vezes quatro Fs. Outra delas eu posso fazer o quê? V, V, F, 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 V, 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 F, F. Vamos lá. V, V, F, 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 V, 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 F, F. E a última. V, F, 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 V, F. Vamos começar a questão para valer. Meus amigos, entre o P e o Q, eu tenho que conectir o I. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Eu vou olhar para o P e o Q, né? Olha aqui o P e o Q. Vocês concordam comigo que dessas oito linhas, apenas nas duas primeiras ambas são verdadeiras? Sim ou não? Sim. Então apenas nas duas primeiras vai ser o quê? Verdadeira. Verdadeira. E todo o resto vai ser o quê, pessoal? Falso. Falso. Beleza. Vai dar certo. Vamos para frente. Entre essas duas aqui, apareceu o B conectivo. Sim, então. Eu tenho que me preocupar com a... Ordem. P e Q primeiro, R depois. P e Q primeiro, R depois. Eu vou pegar voltando, correto? Voltar, então. Eu não tenho que seguir essa minha aqui, essa ordem. Aham. P e Q primeiro, R depois. P e Q primeiro, R depois. Vou pegar voltando, né? Isso. Será falsa ou se é a velha ficha? Tem velha ficha aqui? Não. P e Q primeiro, R depois. P e Q primeiro, R depois. Arrasou isso, pronto. Tem velha ficha aqui? Não. P e Q primeiro, R depois. Não. Feito, tem? Não. Feito, vou fechar a questão. Já? Entre essas duas partes, eu tenho que conectir o O. Para a regra do O. Será verdadeiro ou se aparecer verdadeiro? As duas partes citadas são essa e essa. Então, eu vou olhar para essas duas partes, correto? Yes. Vem para cá. P e Q condicional, R está aqui. E o R sozinho está aqui. Então, eu vou olhar para essas duas colunas, está certo? Certo. Pessoal, qual foi o conectivo que foi utilizado entre as duas? Ou. Qual é a regra do O? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro? O rapaz, já estou em 90% da questão concluída, ó. Vamos devagarzinho. Estou ficando de ver isso. Será verdadeiro se aparecer? Verdadeiro. Apareceu verdadeiro? Sim. Não apareceu? Não. É. Não precisa nem continuar. Não precisa nem continuar. Aí eu digo, para por aqui. Professor, o senhor parou porque o senhor está cansado, é? Foi não. Veja bem. Quando está tudo verdadeiro, é o quê? Está bom. Quando está tudo falso, é uma tradição misturou com o juízo falácio. Contigência. A CESP diz que era o quê? Então, a questão está errada. Valeu, prof. Zinho. Valeu. Tchau, galerinha. Tudo verdadeiro. Autologia. Tudo falso. Contradição. Misturou. Pode dizer.